Bom dia amigos, hoje nós vamos mostrar um pouquinho da cidade do Paraíso de São Paulo Paraíso no último censo de 2022 registrou 6.099 habitantes O Paraíso fica em uma altitude de 598 metros acima do nível do mar Agora vamos com um novo panorâmico sobre a cidade Lembrando sempre que todos os voos nossos são autorizados pelo DC E consta na descrição de cada vídeo do canal Música 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 Ainda um bom panorâmico sobre a cidade Música 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 Paraíso pertence a micro região de Catangu Música Que é pertencente a meso região de São José do Rio Preto Música 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 Se você estiver gostando do vídeo se inscreve no canal tem um na tela do vídeo tem um inscrever-se aí clica no curte o vídeo clica no sininho para ativar as notificações aí todo vídeo novo que sair no canal você recebe um aviso agora uma órbita sobre a praça principal de paraísa praça muito bonitinha bem cuidada muito bonita mesmo Paróquias São Benedito de Paraíso de São Paulo E vamos para o encerramento do vídeo muito obrigado por assistir e uma ótima semana E aí Legenda por Sônia Ruberti